Mundo Pet Oferecimento Olá, tudo bem com você que nos acompanha em mais uma edição do Mundo Pet? No programa de hoje nós vamos te mostrar como funciona uma farmácia pet. Assim como nas farmácias para nós, humanos, nas dos pets temos uma infinidade de remédios e produtos para prevenção de doenças, tratamentos e muito mais. Conheça agora a farmácia da Ratones, uma agro-veterinária com uma variedade infinita de medicamentos. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a longevidade dos animais. E por que nós estamos aqui com a farmácia veterinária? O setor hoje, farmácia veterinária, ele tem contribuído e muito para o aumento na longevidade dos cães e gatos. Por conta do que? Melhoramento dos medicamentos que hoje são utilizados nos nossos animais. Cachorro, gato, a medicina veterinária na parte de exames evoluiu muito. E nós temos um carinho especial por esse setor, porque hoje a nossa farmácia veterinária é uma das mais completas que existe na grande Florianópolis. Nós atendemos desde o pássaro até o cavalo com medicamentos antibióticos, anti-inflamatórios, anti-alérgicos, xampus, nutracêuticos. E especificamente nessa linha de nutracêuticos, que são as vitaminas, os aminoácidos, A gente consegue destacar, por exemplo, aqui, que só se via na linha humana, medicamentos hoje muito próximos daquilo que a gente tem na farmácia humana. Medicamentos à base de ômega 3, medicamentos à base de chondroitina, medicamentos à base de colágeno 2, que hoje está sendo muito difundido, como sendo um nutracêutico para ajudar na manutenção das cartilagens, nas articulações. Produtos à base de probiótico, prebiótico, que é considerado um simbiótico, e ainda mais micronutrientes acoplados. Produtos que vão aumentar a imunidade dos nossos animais, que vão garantir uma longevidade nesses animais, seja o seu cão, seu gato, melhoramento da qualidade de pelo e pele desses animais. A farmácia veterinária hoje da Ratones, como vocês podem observar, ela está atendendo todos os animais domésticos, todos os animais silvestres e selvagens, animais de produção, e quando a gente fala em animais de produção, nós estamos aqui citando as aves, suínos, bovinos, caprinos. Então, se você está precisando de algum medicamento, traga a sua receita até a nossa farmácia veterinária, e temos certeza que vamos conseguir atendê-lo com toda a sua necessidade. E lembrando, na dúvida de algum medicamento, procure sempre a palavra do especialista, que no nosso caso, é o médico veterinário. E ainda com a evolução da farmácia veterinária, a farmácia não evoluiu só na linha de medicamentos, e nutracêuticos e exames. Ela também evoluiu na linha de controle de parasitas em cães e gatos. E um produto que foi lançado no Brasil pela MSD, foi o Bravecto, e foi lançado em 2015, e ele veio revolucionar esse mercado de controle de pulgas e carrapatos. Inicialmente, nós tínhamos a linha de produtos mastigáveis, que são biscoitinhos, comprimido mastigável. E lembrando, o Bravecto mastigável, ele deve ser sempre administrado junto com alimentos, nunca em jejum. Depois, nós tivemos a evolução do Bravecto para a linha Puron, para cães e gatos também. E nós não tínhamos no Brasil ainda a linha de gatos. Na linha de cães, nós temos 10 apresentações, sendo 5 apresentações de biscoito mastigável e 5 apresentações de pipetas transdermal. O pipeta colocada na nuca, ela transpassa a parte da pele, a parte de gordura e chega até a corrente sanguínea. E às vezes as pessoas perguntam por que tanta variedade no mesmo produto. Porque os cães, eles têm porte, normalmente classificados em pequeno, médio e grande, e os gigantes. Então, nós temos os Bravectos também de acordo com o peso. Nós temos de 2 quilos a 4,5 quilos, nós temos os de 4,5 quilos a 10 quilos, nós temos os de 10 a 20, de 20 a 40 e de 40 a 56 quilos. Pois é, mas os cães com menos de 2 quilos, pode usar Bravecto? Pode, porque o Bravecto é um produto que ele tem 5 vezes a margem de segurança. Então, se nós trabalharmos com um cão aí de 1 quilo, e nós usarmos o de 2 quilos, nós estamos falando numa margem de segurança de um animal de 400 gramas. Então, podemos utilizá-lo sem sombra de dúvida. Um produto que pode ser usado também em fêmeas gestantes e lactantes. Na linha de gatos, nós temos três apresentações. De 1,2 a 2,8, o de 2,8 até 6,5, e nós temos para os gatos grandes, de 6,5 a 6,25 até 12,5 quilos. Esse produto, ele é transdermal. Só temos na versão transdermal. Esses produtos aqui, a grande sacada hoje no mercado de controle de pulgas e carrapatos, é o tempo que ele dura após a aplicação. Nós temos uma eficiência garantida de mais de 90% do produto, nos testes que foram feitos, por 12 semanas. Isso dá quase 3 meses de eficiência. Então, se você pegar uma temporada de verão, e você colocar no início dessa temporada um Bravecto, seja ele em forma de biscoito ou na linha transdermal, você vai ter o seu animal protegido por 12 semanas. É quase o período todo de uma estação. Então, costuma-se dizer que o Bravecto é um produto que você aplica 4 vezes por ano. E você tem o animal protegido o ano todo. Se você achar que o produto, ele tem um valor agregado um pouco maior, faça a conta. Pegue o valor do produto, divida por 3, que é praticamente o tempo que ele vai durar de ação no corpo do seu pet. E aí você vai ver que o preço, ele vale a pena. Ele tem uma velocidade de ação também muito maior do que as pipetas comuns. Ele tem uma ação para pulga que começa a partir de 1 hora após a aplicação ou a ingestão. E nós temos a linha para controle de carrapatos que começa a agir em 6 horas. E uma coisa muito importante, ele também ajuda no controle da infestação que está no ambiente, não só no pet. Ajuda a diminuir o risco de DAP, que é aquela doença alérgica aplicada de insetos. E com isso você consegue manter a sua casa e o seu pet e toda a família protegida. Ok? E ainda com respeito à evolução da medicina veterinária, essa evolução ela atingiu inclusive os alimentos. E hoje nós temos alimentos considerados como terapêuticos, que são coadjuvantes no tratamento veterinário de cães e gatos. Então nós temos hoje alimentos sendo prescritos para animais com problema urinário, controle de obesidade, os cardiopatas, problemas hepáticos, renal, intestinal. E nós temos ainda a linha de gatos para pacientes renais, urinários com problemas no intestino e também para controle de obesidade. Essa daqui é uma linha que normalmente ela é comercializada sob prescrição do médico veterinário. Não saia por aí comprando esses alimentos terapêuticos, é pura e simplesmente por você querer dar. Esses alimentos aqui, eles devem ser prescritos por tempo determinado e controlado sempre pela avaliação de um médico veterinário. Normalmente o médico prescreve isso durante um determinado período, faz novos exames, novas avaliações e verifica se o paciente, ele continua ainda com essa dieta, suspende, modifica. Então toda essa linha prescritiva, ela é sempre calçada numa prescrição, numa receita de um médico veterinário. Isso mostra que a evolução da farmácia veterinária, da medicina veterinária, ela atinge não só medicamentos, não só nutraceptos, mas ela chega na dieta do dia a dia do seu cão, do seu gato. Na Ratones Agro Veterinária você encontra tudo o que precisa para o seu pet. Alimentação variada, brinquedos de diversos tamanhos, medicamentos, vacinas, atendimento veterinário, centro cirúrgico, banho e tosa com profissionais altamente capacitados e muito mais. Uma loja super estruturada para te receber e atender todas as demandas que envolvam animais de pequeno e também de grande porte. Nós estamos te esperando! Música Oi, prazer, eu sou a Bruna, sou a coordenadora do Banho e Tosa do Superpodcast. Pet Show aqui de Barreiros e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o banho e tosa de gato. Nós trabalhamos com banho e tosa para gato segunda e terça. Ah, Bruna, por que segunda e terça? Porque são os dias mais calmos no banho e tosa que vem menos cachorrinhos e daí a gente consegue dar uma atenção especial para gatos. Por quê? Porque gato, eles são um pouco mais sensíveis, então a gente tem que ter um pouquinho mais de tempo para estar fazendo eles mais calma e a gente trabalha com um cantinho especial para o gato. Tanto as gaiolinhas, o gatil ele é separado, quanto o banho e tosa. É uma salinha só com uma tosadora, com uma banhista e é só ela que faz os gatinhos. Então daí a gente marca dia, horário e sempre daí com bastante calma, conversa bastante com o dono se é, se eles têm, como é que eu posso dizer, experiência no banho e tosa, se eles vêm, se eles não vêm, para daí a gente estar desenvolvendo melhor um horário e um dia para eles estarem vindo com calma, para não estressar eles. Eu convido a todos vocês que têm gatinhos para estar procurando a gente, tanto pelo telefone fixo no número 3246-5757 e também pelo WhatsApp 99185-6380. E a gente pode estar marcando o banho, o dia, o horário, se for tosa. É só nos procurar. E a gente pode estar marcando o banho, você está se sentindo sozinho neste confinamento devido à quarentena? Este sentimento acompanha nossos amiguinhos abandonados também. Sem lar, sem amor, muitos pets vivem em quarentena há muitos anos, esperando por um lar e por amor. Se você quer um companheiro e um amigo verdadeiro, adote um pet. Seja a salvação de um animal, enquanto espera pela salvação do nosso planeta. E hoje, para mostrar para vocês o quanto esse trabalho é importante, a gente mandou para o Mundo Pet o vídeo do nosso último resgate. A gente recebeu um pedido de ajuda para esses animaizinhos que estavam abandonados há mais de oito meses. Estavam abandonados há mais de oito meses nessa casa e eles foram recolhidos pelo nosso grupo e foram encaminhados para o atendimento veterinário adequado, em parceria com a nossa clínica, que é a VED Show. Estão todos em um ambiente saudável e tranquilo agora, já tomaram medicações, foram vacinados, e daqui a pouco serão encaminhados para a adoção. Não perca o vídeo. Estão, vou ver. Ah, meu filho, ele já está limpo, lindo, filhoso. Oi, menino. Pegou, amor? Não, esse é dele, amor. Ah, é? Está aí que viu lá o du... Olha, essas são duas que tem ali, né? Não sei. Ah, eles não, eles não fizeram em pé, eles fazem, né? E a dona Maria, coitada, morava aqui sozinha. Morava aí, ela estava abandonada. Não, não. Não, não. Você vai ficar passando por isso? Sim, claro, velho. Aí a dona Maria estava aqui sozinha, abandonada e... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha lá, uma festa. Eita! 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 Quatro filhotes. Ai, a mãe de filha. Olha só. Oi, tudo bom? Tudo bom, menina? Essa aqui é a mãezinha? É. O senhor sabe mais ou menos a idade que eles estão? Tem dois meses. Dois meses? Oi, nega. Olha o pelo como é que está. Que foi, que foi? Vamos embora, vamos. Ela está achando que era a neta da dona Maria. Vamos embora. Ups. Oi. Vamos lá, eu vou achar uma casa para você. Muito bom. Essa aqui é a gotinha. Olha o que é de carrapato Vamos ver se dá pra ver Tá contra o sol, amor Ó, olha lá Meu pai do céu Olha, meu Deus, tomando banho Olha o carrapato Cadê o carrapato? Olha a orelha, vamos ver Olha a orelha, vamos ver a orelha Meu Deus, olha isso A outra orelha Mas a primeira é a que tava aqui, ó De todas elas, aquela primeira, ó Se você souber de algum animal Que está sofrendo ou foi abandonado Entre em contato E não seja conivente Os animais merecem respeito E o nosso amor E falando em respeito Agora vamos te mostrar algumas curiosidades Sobre o comportamento dos felinos Muita gente fala que não gosta de gatos Mas respeitá-los e compreender Sobre o comportamento deles É fundamental para se apaixonar Por esses peludinhos O comportamento dos gatos É algo muito complexo Inclui toda a linguagem que eles usam Para se comunicar Os seus hábitos E modos de agir Apesar de todo o tempo Que eles vivem conosco Nós ainda temos muita coisa Para descobrir sobre a natureza dos gatos E as suas formas de expressão Nós sabemos que o seu comportamento É influenciado por uma série de fatores Como as características da espécie Da raça A genética E a personalidade de cada indivíduo Assim como a educação O meio ambiente E os cuidados prestados pela gente É por isso que nesse vídeo do Perito Animal Nós vamos falar sobre o comportamento Dos gatos filhotes E adultos Para tentar entender melhor E reforçar esse vínculo Entre vocês Não perca! Antes de ir a essa explicação Não se esqueça de já se inscrever no canal Do Perito Animal Para não perder outros vídeos como este 30% da personalidade dos gatos Está intimamente relacionado A sua herança genética Isso inclui características da raça E dos pais Por outro lado A socialização dos filhotes Também afeta diretamente O caráter que eles terão Quando adultos A fase mais sensível Desse período Começa com duas semanas de vida E termina com sete semanas Isso significa que é neste momento Que o gato está mais receptivo E nós devemos trabalhar A sua socialização E por fim A aprendizagem A educação E o meio ambiente São fatores que influenciam O desenvolvimento do caráter dos gatos Um gato educado adequadamente Criado em um ambiente silencioso Não comportará como um gato maltratado Por exemplo O comportamento dos gatos Varia de acordo com o estágio da vida Em que eles se encontram Os gatos filhotes Não nascem com uma personalidade já definida Embora como nós já tenhamos mencionado Existam características da sua personalidade Que serão associadas ao comportamento da espécie Ou da genética Após o seu nascimento Os filhotes dependem completamente da mãe Até nove ou quinze dias de vida Quando eles começam a ganhar mobilidade Ao mesmo tempo começa o período de socialização Que termina mais ou menos em quatro e cinco semanas A partir desse momento nós começaremos a observar novos comportamentos nos filhotes Nós vamos perceber que eles começam a comer em pequenas quantidades de comida A usar a caixa de areia e a enterrar as suas fezes Nós também observaremos o surgimento de comportamentos Como se lamber e também com outros indivíduos Brincadeiras mais sociais Comportamentos predatórios E um comportamento mais social no geral Nesse momento será muito importante usar o reforço positivo Para encorajar os gatos a mostrarem aqueles comportamentos que nós consideramos positivos Como usar o arranhador Ou serem deixados manipulados Ou até dormir na caminha Mais tarde, a partir das sete semanas de idade e até a puberdade Os felinos começam o período juvenil Que se caracteriza pelos surgimentos de comportamentos sexuais O comportamento dos gatos adultos é muito influenciado pelos estágios de transição Socialização e juventude Mesmo assim, eles continuarão aprendendo por toda a vida Se nós garantimos experiências positivas Nós provavelmente veremos um comportamento equilibrado nos nossos gatos Mas não é possível prever isso Muito pelo contrário Cada gato pode desenvolver o seu próprio caráter e temperamento Nós podemos perceber que os gatos adultos são animais mais territoriais Que apegam a sua rotina como uma maneira de preservar o seu bem-estar Tanto é que em qualquer mudança, por mínima que seja Pode causar muito estresse Da mesma forma, é normal perceber que eles enterrem as suas fezes na caixa de areia Devido ao comportamento natural da espécie Também é comum que eles arranhem móveis ou se esfreguem nos objetos Para marcar isso como parte do território deles Por essa razão, é muito importante oferecer os arranhadores para gatos Nessa etapa, será fundamental continuar estimulando as brincadeiras E o comportamento social dos gatos com atividades diárias e afetivas E se você observar mudanças no caráter, é importante ir ao veterinário para encontrar a causa Gatos são animais que geralmente escondem muito bem a dor, a ansiedade e outros problemas Então quando aparecem sintomas notáveis, significa que o problema já está em um estágio avançado A partir dos 10 ou 12 anos de idade, os primeiros sintomas da velhice aparecem Tanto físicos quanto comportamentais Nessa fase, os gatos passam mais tempo descansando e precisam de mais carinho e cuidados Eles não são tão afetivos e podem começar a desenvolver problemas de saúde Já com as pessoas, os gatos podem mostrar alguns dos comportamentos anteriores Como a marcação de território, por exemplo É normal que um gato não venha imediatamente quando chega uma pessoa desconhecida Eles poderão demonstrar alguns avisos, como um ronroneio ou grunhidos É por isso que ao primeiro contato com gatos, é importante ser paciente e ter muito cuidado Agora, falando sobre a relação entre gatos e pessoas que vivem na mesma casa No geral, um laço de afeto e confiança existe aí Nesses casos, os gatos demonstram comportamentos como tentar chamar a atenção dos seus humanos Esfregando-se contra eles, lambendo e ronronando quando são acariciados É claro que também existem alguns gatos que são mais solitários e que evitam esses sinais de afeto Eles não nos veem como referências Para eles, nós somos mais como um membro da sua comunidade ou da família É por isso que a maneira como os gatos demonstram afeição às pessoas É tão semelhante como a maneira com que eles se relacionam com outros gatos O cio nos gatos aparece por volta dos 7 meses de idade e provoca alterações no seu corpo e no seu comportamento Essas mudanças são influenciadas pelas horas de luz, o clima e a presença de outros gatos Os gatos no cio demonstram comportamentos como miados, nervosismo, marcação, agressividade, tremores, fricção e por aí Para evitar esses sintomas e uma gravidez indesejada A esterilização é o método mais eficaz Até o próximo vídeo, peritos! Agora é hora de relaxar um pouco e se divertir com alguns vídeos muito engraçados que nós preparamos pra você E até o próximo vídeo, até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo, até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo, até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo, até o próximo vídeo! E 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 até o próximo vídeo!